Olá Curiosos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Mais Curiosidades. Só os melhores deixam like no início do vídeo. Você provavelmente já tenha assistido o filme ou já deve ter lido a história de Mogli, a criança que foi criada por lobos e que tinha como melhores amigos um urso e uma pantera. Mas você sabia que algumas crianças realmente foram criadas por animais? Por isso hoje você vai conhecer 5 crianças criadas por animais. Natasha No ano de 2009, agentes sociais de uma região siberiana, na Rússia, descobriram em um apartamento sem aquecimento uma criança de 5 anos que era criada junto com cães e gatos da família. Passaram a chamá-la de Natasha. Apesar dela viver com seu pai e outros familiares, ela era tratada como seus amigos peludos. Ela e os animais compartilhavam o mesmo espaço, comiam da mesma forma e ela mal sabia as palavras da linguagem humana. Se comunicava apenas por assovil e latidos. Ela foi resgatada e levada até um orfanato. No ano de 1920, um viajante encontrou duas meninas com idades entre 3 e 7 anos. O homem encontrou as garotas dormindo dentro da toca de um lobo. As meninas foram resgatadas e levadas até um orfanato. Pouco tempo depois, a mala morreu de pneumonia. Kamala resistiu e sofreu bastante, tentando se adaptar a uma nova vida. Ela tinha as características de uma loba. Andava de 4, comia carne crua e só aos 15 anos ela conseguiu andar em pé. Oxana Malaya. Essa garota ficou conhecida como a menina cachorra da Ucrânia. Filha de pais alcoólatras, a menina passou sua infância dos 3 aos 8 anos de idade, vivendo junto com cães em um canil no quintal da casa da família. O vínculo dela com os animais era tão grande que os cães expulsaram as autoridades que foram resgatá-la. Após ser resgatada, Oxana foi enviada a um centro de reabilitação para deficientes mentais. Ela aprendeu a falar, mas ainda tem hábitos peculiares, como correr, latir e uivar como cachorro. Segundo os médicos, ela tem a mentalidade de uma criança e ela terá muita dificuldade de evoluir. John Sebunia. No ano de 1991, um garoto foi encontrado por uma mulher que caminhava pela floresta próximo a uma vila de Uganda. O menino estava escondido em cima de uma árvore. Estava sujo, com os cabelos compridos e com pulgas. Um morador da vila reconheceu o garoto sendo John Sebunia. Um menino que havia fugido de casa com apenas 3 anos de idade, depois de ver o próprio pai assassinar a mãe. Sendo resgatado com 6 anos de idade, conviveu 3 anos sendo cuidado por macacos. Marina Chapman. A história da britânica Marina é comovente. No ano de 1954, ela tinha 5 anos de idade e morava com seus pais. Eles viviam na Colômbia e nesse mesmo ano, a pequena garotinha foi sequestrada. Depois que os pais dela pagaram o resgate de forma covarde, os sequestradores a abandonaram no meio da selva, sem ao menos avisar os pais dela onde ela estava. Como um instinto de sobrevivência, a garota passou a imitar os macacos prego. 5 anos mais tarde, ela foi encontrada por caçadores que a vendeu para um bordel, de onde pouco tempo depois ela fugiu para viver nas ruas. Hoje, Marina tem uma boa história para contar para as duas filhas, mas que nem tudo são contos de fadas. E aí, curiosos? Eu achei essas crianças incríveis! E vocês? Se gostou do vídeo, deixe seu like, pois isso é muito importante para o canal. Se inscreva para não perder nenhum vídeo. Eu fico por aqui e até a próxima!